O pessoal está pedindo aqui a história do Rolex, vamos lá. Então, a gente estava conversando sobre isso mais cedo, foi uma coisa que eu lembrei. Eu sempre gostei de relógio, não sei porquê, isso eu não sei porquê, não sei de onde veio, mas quando eu tinha lá, sei lá, meus 13 anos, 14, 15, eu sempre tinha um relógio, mas os falsificados lá, ia lá num shopping popular, no camelô e tal, e comprava um lá de 20 reais e tal, mas sempre, aí não sei porquê disso. E, não sei porquê, cargas d'água também, eu sabia que o Rolex era o relógio. Hoje eu até sei que não é, assim, ele é um relógio muito bom e tal, mas tem outros N acima, né, mas é o mais famoso. Era uma coisa, né, era uma coisa, tipo, ó, quem tem Rolex, tem que ter dinheiro, tem que ser rico. Exatamente, exatamente. E aí, eu lembro que eu ia no shopping e eu via a loja da Rolex, eu via a loja, e eu queria chegar perto, mas tinha, sei lá, o quê, alguma coisa que me, sabe, eu me segurava, cara, eu não chegava perto, eu não parava nem para olhar, eu não sabia quanto custava, por exemplo. Para mim era caro, mas o caro para mim, sei lá, se falasse que era 500 reais, por exemplo, era um absurdo. Eu não chegava perto, mas eu ficava naquela e tal. E não sei porquê também, não sei porquê também, mas de repente me surgiu na mente esse desejo, cara, foi uma grande expansão, assim. Imagina, imagina ter um Rolex, na verdade não foi nem o desejo, foi, a primeira coisa foi um... Fabrício, imagina ser com um Rolex, foi uma coisa assim, na hora que veio aquilo, eu falei, gente, que isso, tá doido, aonde que veio isso e tal, coisa mais esquisita. E aquilo ficou na minha cabeça, né, ficou na minha cabeça e eu comecei a me acostumar com aquela ideia. E aí, quando eu vi que foi uma ideia assim, só que eu estava meio resistente ainda, né, minha mente estava resistente, eu fui e fiz uma reprogramação para mim, porque eu ali já tinha o desejo, só que eu não acreditava ser possível. E aí tem a técnica, né, que o pessoal que já me acompanha há um tempo sabe, né, que eu falo por que é perfeitamente possível. Você nunca vai alcançar uma coisa que não acredita ser possível. E essa é uma técnica de... é uma formação, né, quando você quer acreditar em uma coisa, então, ah, eu quero acreditar que eu consigo isso. Você se pergunta, né, por que é perfeitamente possível tal coisa? Por que é perfeitamente... eu fui e comecei a me perguntar, né, por que é perfeitamente possível ter um Rolex? Por que é perfeitamente possível ter um Rolex? Tal, 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 usei algumas técnicas também, que a gente pode conversar isso em outra live, porque senão vai ficar muito longo aqui. E, cara, é... hoje eu tenho um Rolex, né, não tô com ele aqui agora, porque eu tenho uma pequena coleção ali, como eu tô dizendo, que eu gosto de relógio, né. Eu lembro que o Misanel, cara, é legal, assim, que eu conheço o Misanel há mais tempo que o Gamonal, né. Não sei se você lembra, Misanel, quando chegou a... eu comprei uma caixa pra colocar os relógios, eu comprei uma caixa e comprei uma caneta douradona também. Eu te mandei, né, mandei, tirei a foto, falei, olha aí que eu comprei e tal. Cara, foi muito bacana isso, né, foi muito bacana. Então, assim, cara, o não... e eu sei hoje, né, eu sei que essa questão era uma questão aí de não merecimento, né, e tudo mais. E outras coisas, né, porque depois que eu descobri quanto custava, eu já ficava assim, não, mas que isso, o cara vai ter um relógio desse aí, eles vão roubar, né, vão fazer isso, aquilo, vai, né. E eu, cara, hoje eu acho uma coisa extremamente normal, né, extremamente normal. E serviu pra mim muito bem, não, né, ninguém usa relógio pra olhar a hora, né. Não é pra olhar a hora, né, não tem nada a ver. Mas, na questão do... é possível, e na questão do meu, vamos dizer assim, do meu valor, né, do eu me sentir valorizado, cara, foi uma coisa assim, ó, sabe. Então, por exemplo, hoje eu falo, né, ah, cara, ó, você quer fazer isso daqui comigo? Vai custar 10 mil reais, tá, vai ter dois encontros por mês, tá. Ó, cara, com a maior naturalidade, uma coisa que antigamente não falaria nem em mil, né. Então isso, essa questão me ajudou muito, né, isso é a questão da ancoragem, né. Tipo assim, ó, pô, isso ancorou minha mente, isso levou minha mente lá pra cima. Então, é uma coisa que eu recomendo, lógico, cada um dentro do que é possível, né, mas, cara, fazer coisas, adquirir coisas que estão fora, sabe, aquela coisa que você achava... Então, por exemplo, né, vamos dizer que tem um restaurante na sua cidade, que você fala, não, aquele restaurante ali é só dos bacanas. Vai lá, cara, vai lá. Depois que você for, não é mais só dos bacanas, ou é, e você tava, né. Você fala, opa, isso aqui, né, eu até compartilho isso também, que foi uma coisa que eu fiz. Tem uma cafeteria, já não vou lá há algum tempo, que ficou fechado aí, com essas questões que aconteceram. Mas, cara, foi o local que eu usava pra sentir próspero. Eu lembro até hoje, era R$10,40, todo dia, R$10,40 centavos. Um chocolate quente e um pão de queijo, na cafeteria. Por quê? Porque eu via que lá só tava a galera que, nossa, os caras, todo lá de terra, não sei o quê, que tinha um fórum próximo, assim. E hoje eu sei que os, pô, não é tanto assim como eu imaginava também. Você pode se acostumar com, é o que o Gamonal fala, né, se acostumar com aquilo. Cara, você pode, não precisa necessariamente de ser uma coisa, provavelmente dentro da sua realidade hoje você pode fazer isso. Você pode, talvez, deixar de comprar um sabonete de R$2,00 e comprar um de R$5,00, R$6,00, R$10,00, sabe. É nessas pequenas coisas aí, você já vai, a sua mídia já vai expandindo, cara. Perfeito, cara. Essa questão das pequenas coisas, as pessoas acham que vai dar um salto maluco, do nada vai querer coisas. Cara, são pequenas coisinhas. É igual a gente falou, é uma taça, é um, sabe, um sabonete melhor. Você vai falar assim, eu vou me cuidar melhor, sabe. Vou comprar coisas melhores. A Patrícia Araújo tá falando assim, procurar promoções é sentimento de escassez? Mas depende, você pode simplesmente procurar, por exemplo, porque quem tem dinheiro, gente, quem tem riqueza, não sai gastando caro, não. Isso é uma burrice, tá. Ficar pagando coisa cara. Óbvio que você vai procurar a melhor oportunidade pela mesma qualidade. Mas se você só compra e fica só procurando, fica esperando quando tá numa promoção, cara, e tem coisa aí, entendeu. Você tem que perceber dentro de você, se você não tá com essa escassez. Ficar, não, quando tiver, quando cair o preço, quando entrar na Black Friday, porra, aí você fica um ano sem aquilo. Aí chega na Black Friday, tudo pela metade do dobro. Aí você fala, pô, tá no mesmo preço. Sabe, você fica esperando aquilo, né. Então depende muito. Se você faz isso o tempo todo e só compra, se for na promoção e fica procurando todas as promoções, ou se, obviamente, você procura na internet. Você tá num lugar, gostei. Tentar dar exemplo simples aqui. Sei lá, eu vou comprar um fogão, vou comprar um não sei o quê. Eu vou, tô na loja. Vou comprar um fogão por 4 mil reais, e aí eu entro na internet na hora. Pego meu celular, olha aqui. Mercado Livre, 3.200. Onde eu vou comprar? O Mercado Livre vai entregar na minha casa ali, sem eu fazer nada, sabe. Não tem que comprar, não tem que... Nada, é tum, rapidinho. Então, sabe, não quer dizer que você não vai procurar coisas mais baratas, ou seja, com desconto. Desconto é muito bom. Mas sempre, eu falo isso no meu livro, tá. Dicas ali pra questão de escassez, são coisas que detonam. Vou contar uma pra vocês aqui. Quando você for comprar alguma coisa, não fica enchendo o saco do vendedor pedindo desconto, tá. Pergunte. Esse é o melhor preço que você pode fazer? Porque sempre tem uma margem que a pessoa pode chegar e te dar um desconto, te dar uma promoção, fazer alguma coisa. Esse é o melhor preço que você pode fazer pra mim? Ele vai falar sim ou não. Eu vou te dar um desconto. Se ele falar sim, esse é o melhor preço, você tem duas opções, cara. Ou compra, ou vai embora e compra em outro lugar. Entende? Mas não fica enchendo o saco. Não, porque você podia baixar. Porque tal lugar, olha só. Cara, isso dá até um nervoso, só de imaginar. Dá até uma coceira. Porque tal lugar é mais barato. Porra, vai comprar em outro lugar. Para de encher o saco do cara que tá colocando o preço dele. Porque você não sabe. Ele tem que pagar uma luz a mais do que o outro, entende? Por exemplo, a internet, o cara não tem, às vezes, o estabelecimento. Não tem luz, não tem funcionário. Não tem um monte de coisas. E você ficar com essa mesquinharia, pedindo desconto, etc. Isso é ruim. Mas não impede de você perguntar para ele. Esse é o melhor preço que você pode fazer? Tem como você dar um desconto se eu paga à vista? Excelente. Você tá na prosperidade. E respeita que o outro também receba igualmente aquilo que você está recebendo. Você está recebendo um produto maravilhoso, mas também você está dando um valor justo para aquela pessoa, né? Que está te dando um produto. Tem que ser dar e receber. Causa e efeito. Equilíbrio.